Olá gente, mais uma receita, tá? Mais um pedido. Agora me pediram para fazer um amaciante com sabonete da Natura. Eu vou fazer uma quantidade pequena somente para a pessoa poder ter a forma, ter a maneira como fazer o amaciante, tá? Ela me pediu com creme e me pediu sem creme, me pediu com shampoo também, como ficaria. Então vocês vão pensar que é até uma refeição, mas não. Ela me fez três pedidos em um, então eu vou fazer três tipos de amaciante com o mesmo sabonete, tá? Vou usar cremes, vou usar tudo, mas vai ser da Natura porque eu estou atendendo o pedido, tá bom? Então eu vou ralar esse sabonete de 90 gramas da Natura, tá? E vou colocar aqui somente um litro de água fervendo e vou deixar ele aqui dissolvendo. Eu não vou levar ao fogo, eu vou deixar dissolvendo e deixar ele descansar. Vou fazer de uma maneira diferente, tá? Vou deixar ele descansar para a gente poder ver como é que vai fazer essa receita. tá bom assim? Até lá então. Bom, gente, para dissolvendo aos poucos, falei que vou botar aqui um total de um litro. eu vou botar 500 ml. Eu vou colocar tudo. deveria ter colocado a água primeiro, para não ficar assim grudando. Quando a gente coloca a água por cima do sabão, ele foi um pelota assim, entendeu? Deveria ter colocado a água na bacia, para poder ir dissolvendo. Então eu vou dissolver tudinho direitinho. E volto com vocês. Porque depois de dissolvido, nós vamos deixar descansar, gente. Pelo menos por um... 5 horas. Porque isso aqui é o que nós estamos fazendo é a base, tá? A gente dá o nome de base, né? Então eu vou dissolver essas pelotas tudinho aqui, ó. Já tá dissolvido. É que eu dei bobeira aqui. De bobeira e coloquei... a água sobre o sabão. Porque fica melhor se a gente colocar o sabão sobre a água. Então quando estiver dissolvido, eu volto com vocês para não demorar muito, tá bom? Bom, gente. Coloquei já os outros meio litro de água. Mexi bastante, tá? Agora a gente vai deixar... ó. Ainda tem uns pedacinhos aqui. Como a água tá bem quente, que eu botei de novo para... para ferver o outro meio litro. Então vai dissolver. Nós vamos deixar descansando. O ideal é até que você faça... a noite. Ou pela manhã. Que aí você já dá uma descansada. E não fica preocupada com... com o produto. E pra mim aqui vai ficar legal também porque... ainda é cedo. Mais tarde. Nós vamos ver como é que ficou. pra gente poder dar continuidade aqui com o nosso amaciante. Certo? Então, até lá. Vamos descansar agora. Olá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso amaciante que me foi pedido da Natura. Ficou descansando. Aqui tem um sabonete. Mais um litro d'água. Olha como ficou. ficou. Quase se transformou novamente em sabão. Em pedra, né? Em outra barra de... sabonete. Aqui você pode bater com batedeira. Mixer. Se quiser. Tá? Agora nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Que é o vinagre... e a glicerina, tá? Minha glicerina, ela vem assim, tá, gente? E eu já separei. Então, aqui eu coloquei um litro de água quente e mais um sabonete da Natura. Tá? Porque a pessoa falou que queria que a roupa ficasse bem cheirosa e macia. Mas não queria que eu fizesse da forma comum, como os outros fazem, acrescentassem amaciante. Tudo isso ela disse que não queria. Então, vamos lá. Entendeu o pedido dela, certo? Eu vou colocar aqui 330 ml de água. A gente ir dando continuidade. Vou colocar 50 ml do vinagre de álcool branco, porque ele vai fazer a roupa ficar macia. Vou colocar 50 ml de glicerina bidestilada. E vou acrescentar, aos poucos, mais um litro de água. Eu quero, gente, dar uma batidinha com o mixer. Eu não queria fazer demorar muito, não. Porque aí a mistura fica bem melhor. E a minha bacia, teria que ter uma bacia maior. A minha bacia maior tá com outra receita descansando. Sem mixer, vocês aqui já poderão ter uma ideia. Deixa eu ver se... Porque a minha, acho que a madeira tá quebradinha. Vocês podem ver que não ficou nada, pedaço, nada disso. Eu gosto mesmo de bater bem, pra que os ingredientes se envolvam. Fique uma coisa homogênea. Se você quiser, tá? Você que me pediu colocar uma fragrância de coco, alecrim, tá? Você pode colocar. Mas, estou fazendo como você me pediu. Somente com sabonete da Natura. E vou fazer o sabão líquido que você me pediu também. Tá? Também tenho pedido de um sabão líquido para beber de coco. E também tenho pedido de um outro sabão para beber que não há de coco. Então, gente, olha aqui ó. Olha que coisa gostosa que ficou o nosso concentrado. Porque esse amaciante ficou concentrado. Não tem nada de baba. Ele tá concentrado. Está perfumado. Se você se sentir mais confortável colocando a metade do vinagre, sem problema. Tá certo? Eu agora só vou pegar ali um pouquinho de água. Ó. Sem baba. E com a fragrância maravilhosa. Mas o vinagre só vai amaciar ainda mais a sua roupa. Tá? Então, para não demorar, eu só vou pegar aqui a água. Para poder fazer uma demonstração para vocês. Pronto. Aqui está a água. Vamos colocar então um pouquinho. Aqui não. Vamos colocar esse aqui. Vamos colocar esse aqui. Ó. Como está concentrado. Aqui, olha. A gente já sente a macieira. Porque tem amaciante que a gente coloca com aqueles pedaços que grudam na roupa. Vocês que usam conhecem. Então, que cheiro gostoso, gente. Tá? Então, o nosso amaciante. Simples. Super simples. Ficou pronto. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E você que me pediu também. Um beijo bem grande. Até a próxima. Gente, voltei para que vocês possam me ver engarrafando. Eu esqueci. Vou levantar um pouco a câmera. para que vejam melhor. O cheiro está maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Imagine o sabão que ela pediu. Deixa que já já vai estar pronto. Ó. Deu um pouquinho mais de 2 litros. Ainda sobrou aqui, ó. Tá? Aqui está a água. Que eu coloquei. Tá, gente? Que gostosinha. Bonitinha. Então, com um sabonete, podemos... Deixa eu medir aqui. Para poder dizer só para vocês. Quanto que deu, né? 270. Por aí. Tá? Então, foi essa quantidade que deu. O nosso amaciante simples da natura. Ou simples e natural. Tá bom? Tchau. Então, boa considering está na descrição e ponto. O lekker! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.